E aí galera, vou fazer um vídeo diferente, beleza? A gente vai começar, vou começar a colocar uns vídeos de 10 minutinhos pra vocês, rápido, sem editar muito, essas coisas assim, só pra vocês terem ideia mesmo, tá? E como eu falei, eu tô no TikTok, se vocês for no meu banner, beleza? Se você não está ganhada, você tá na direita em cima, tem o TikTok no meu Instagram, tô utilizando o TikTok, porque é fácil de colocar vídeo lá e realmente responder com vídeo, então se tipo, fazer um vídeo desse daqui lá e alguém comentar, beleza? Qual o nome delas, aí eu tenho como fazer, eu posso responder se for algo simples e algo que precisa ser feito com um vídeo, eu estarei respondendo com vídeo, em vez de um comentário. Quem usa TikTok sabe disso, beleza? Então eu tô nisso aí, tô fazendo minhas lives de videogame também no Twitch, o Twitch já vou deixar aqui em cima pra vocês, vocês podem olhar, se vocês não tiver tempo nem de chegar lá, assistir, mas tem Twitch, se quiser se inscrever lá, já ajuda bastante, porque a gente tá tentando bater uma meta, beleza? Eu alimento os animais, eu tô preparando um vídeo pra vocês alimentando os animais, a gente tem Manduka Sexta aqui, é o nome dessa lagartinha azul aqui, maravilhosa de linda, que eu vou mostrar de perto pra vocês agora aqui, vou pegar um aqui, vocês provavelmente vão ver os meus animais loucos, Apesar que eles já comeram hoje, mas eles não podem ver todos os meus animais, tarântulas, todos os meus animais amam essas lagartinhas aqui, deixa eu tentar aqui, tá de noite, eu tô com o flash ligado, mas eu vou tentar melhorar aqui a qualidade pra vocês verem, beleza? Essa aqui é pequenininha ainda, essas lagartinhas ficam gigantescas, do tamanho do meu dedo até um pouquinho maior mesmo, e elas ficam super grandes, são super lindas, todo mundo ama elas, beleza? Mas menos quem realmente tem plantação de tomate, elas também são conhecidas como lagartinhas de tomate, porque elas amam, tá? Amam comer as plantações de tomate, então, isso aí, mano, a galera odeia mesmo, então, eu não pesquisei muito, eu tava realmente fazendo a limpeza aqui, E daí eu decidi fazer um vídeo, porque como eu falei, perguntaram bastante sobre elas, de onde vende, eu moro nos Estados Unidos, então, aqui, eu compro de um vendedor, As lojas de animais exóticos começaram há um pouco tempo a vender elas também, só que na loja de animais, elas vendem duas dessas daqui, pequenininhas, beleza? Bem pequenininhas, por 10 dólares, ou seja, por 15 dólares, com o carinha que eu compro, beleza? Do Skulls Feeders, eu compro, vocês podem ver que tem o quanto de quantidade aqui, de 25 por aí, Então, de 25 por 15 dólares, se fosse 20 dólares, não importava pra mim, porque ainda vale muito a pena. Agora, essa aqui, provavelmente tem no Brasil também, ela é mundial, beleza? O problema é que você tem que prestar atenção, assista o vídeo completo, beleza? Porque o quê? Elas podem ser tóxicas pra os seus répteis, então, você não quer alimentar tomate, ou ela comer a folha do tomate, beleza? Tá criando, sempre consigo pegar duas, ou achar o que seja, e agora você tá pensando em procriar, porque elas viram mariposas, né? Lindas, maravilhosas, não sei se eu cheguei a mostrar pra vocês aqui, eu provavelmente vou ficar com uma delas, vou deixar ela viva, virar a pulpa, depois virar a mariposa pra eu mostrar pra vocês. Mas vocês não querem alimentar nem tomate, nem realmente a folha do tomate, porque realmente é de onde elas recebem a toxina, que vai causar com o tempo e matar o seu réptil. Então, o que acontece? Por quê? Como é que eu posso alimentar essa lagartinha pra os meus répteis, sem realmente deixar ele doente e matar os meus répteis? É simples, os vendedores descobriram uma forma de fazer uma ração, que é uma papinha, não sei aqui como, que colocam aqui embaixo, parece até muito pasta de amendoim, mas já cheirei, não é, não vou comer pra saber o que é, porque eu não sei exatamente o que eles fazem, bom, se não faz mal os meus animais, realmente não faria mal a mim, mas eu não sei bem o que é, por quê? Porque é uma papinha que eles fazem exatamente pra esses carinhas se alimentar e receber todos os nutrientes, vitaminas necessárias pra realmente alimentar os meus répteis. Mas os vendedores que vendem, até o meu próprio amigo que vende, eles não falam o segredo, eu já procurei no YouTube, talvez vou procurar de novo, talvez eu vou conseguir achar, eles não falam, por quê? Porque eles não querem, que elas são muito fáceis de procurar, eles não querem que a galera comece a procurar ela, porque, tá ligado? Bom, eles vão perder dinheiro, então os vendedores não falam realmente como criar essa comida. Então, eu tenho como comprar comida também, né, tem certos lugares aqui nos Estados Unidos que vão vender a comida só, então se eu conseguir, com sucesso, começar a apropriar elas, eu posso realmente comprar comida e daí alimentar as minhas próprias manducas cestas. Mas eu acho que, se eu não estou enganado, o Fabrício já falou aqui, em Portugal não tem como comprar dessas ainda, ou é muito difícil, beleza? Porque elas são consideradas pragas, então, dependendo do estado, aqueles dos Estados Unidos, dependendo do país, elas podem ser proibidas, mas elas são super boas pra alimentação, meus animais ficam loucos, beleza? Loucos por elas. Quando eu tenho elas, beleza? Isso aqui é o tanto de ontem, que eu comprei elas, beleza? E eu comprei elas, eu acho que eu gravei um pouquinho, porque eu queria fazer um vídeo pra vocês mostrando os alimentos, elas chegaram bem pequenininhas, e durante uma noite, só porque o meu quarto é super quente, elas crescem, assim, de rápido. Aqui é o tanto de cocô que eu tirei dos dois potes, beleza? Vocês podem ver que não tem, talvez, um pouquinho de cocô só lá embaixo, e não tem, realmente, quase nada. E agora eu melhorei um pouco a qualidade, não sei o que tá acontecendo, um iPhone é um lixo, beleza? Um iPhone caro, Deus, é um lixo de noite pra gravar. Eu tô com o flash ligado, mas vocês podem ver que a qualidade agora melhorou mil vezes, tá? Mil vezes mesmo, ó lá. Mas tava fora de foco, mas olha só, tipo, de vez em quando fica horrível, cara, não sei o que é mesmo. Mas vocês podem ver, tá vendo a diferença em qualidade agora, que eu ajeitei um pouquinho? Eu tive que parar de gravar, voltar a gravar de novo agora. Isso é o tanto de cocô, beleza, que tem aqui, olha o tanto, são as bolinhas, beleza, da comida deles. É tanto de cocô durante uma noite, de uma noite pro dia, é o tanto que elas cagam. Então, uma coisa muito importante, toda vez que eu tenho essas lagartinhas, eu vou tampar aqui, e quando você compra elas, se você mora nos Estados Unidos aqui pra alimentar os seus animais, eu vou fechar aqui, se eu conseguir fechar, meu Deus, porque os potes estão um pouquinho difícil de fechar. Ele até amassou na hora de fechar aqui. Você não quer deixar assim, vou fechou, deixou assim. Por quê? Porque elas vão comer lá embaixo, vão cagar lá embaixo, vai ficar cheio de cocô misturada com a comida. Então, pra facilitar o seu trabalho em termos de limpeza, você sempre deixa assim, tá? Agora, você quer deixar um lugar que tem um pouquinho de ventilação ainda, não tem furos aqui, tá? No lado, é só lá embaixo mesmo, furos super pequenos. E o que acaba acontecendo aqui, dessa forma, elas vão subir lá pra cima, elas vão poder comer, elas vão fazer cocô e o cocô vai cair na tampinha. Ou seja, aí, daí de manhã você pega, abre a tampinha e aí, tá vendo? Os cocôs ficam lá embaixo. É super fácil de criá-las. Como eu falei, pra procriá-las é super fácil também. Elas vão, a gente vai fazer um vídeo sobre isso, Elas realmente vão, realmente, eu falei realmente mais umas 20 vezes. Ela vai ficar grande, super grande, daí elas vão começar a ficar super duras, tipo, bem escuras. E daí elas vão virar uma pulpa, né? Que é como se fosse uma casquinha. E daí a gente vai colocá-la no substrato, beleza? Molhada, um pouquinho úmido. E daí, com mais ou menos alguns dias, elas vão virar mariposas. Eu vou utilizar a tela, beleza? Dos camaleões que eu tinha antes pra fazer isso. Então, provavelmente, eu vou ficar com duas delas e a gente vai fazer esses projetos aí e ver o que acontece. Só pra gente ter uma ideia e mostrar pra vocês como é que fica as mariposas. Mas é isso aí. Eu só queria fazer um vídeo rapidão falando sobre essas manducas cesta. Eu, como eu falei, eu não pesquisei tanto, mas depois eu posso falar sobre isso. Eu vou fazer um vídeo com detalhes em cada alimento do que tem, beleza? Cada alimento tem uma coisa diferente. Esses carinhas aqui também, uma dica é que você não pode alimentar todo dia ou alimentar mais do que uma certa quantidade ao seu réptil porque faz mal também. Ou seja, pra gente que é humano, né? Muito faz mal de algo. Ou seja, se você beber, por exemplo, álcool. Tá ligado? Você tá bebendo. Então, certa quantidade, você vai ficar bêbado. Mas se você continuar bebendo bastante ao passar do ponto, você pode, tá ligado? Morrer. Então, você tem que realmente saber muito, de vez em quando, das coisas. É ruim, tá? Então, é pros animais. Tem uma certa quantidade. Três aqui pra um réptil como lopogona já seria ideal. De vez em quando eu posso ainda pular um pouquinho e dar quatro. Mas, normalmente, você quer pular um pouquinho os dias. Cada outro dia você alimentar elas. Porque se você alimentar muito, fica mal, beleza? Aminoácido, tá ligado? Não sei se você chama aminoácido no Brasil mesmo. Mas, elas contém bastante. Seja gordura, vocês podem ver que elas são super gordinhas. Então, elas têm bastante gordura e também... E tem proteína também. Eu só não estou... Não, eu só com as baratas dúvidas. As baratas dúvidas contém bem mais proteína do que os grilos. Em termos delas, eu acho que é mais aminoácido, tá ligado? Então, tipo assim, cada inseto vai ter um tipo de vitamina diferente. Vai ter um tipo de ácido. Ou seja, de alguma coisa diferente. De proteína diferente. Então, eu vou trazer depois um vídeo pra vocês realmente mostrando... Essa tabela e explicando um pouquinho de cada alimento diferente. Porque é muito importante você não alimentar só grilos. Só alimentar as suas baratas dúvidas. Só alimentar... Tá ligado? Se você encontrar só baratas dúvidas e grilos e já tá bom realmente, tá ligado? Pro seu réptil, é isso que ele precisa. De boa, beleza? Mas se você tiver outras opções, como as waxworms, que eu vou mostrar pra vocês agora aqui. Aqui a gente tem as waxworms, que vão virar também mariposas. Só que, bom, bem pequenininhas. Mariposas pequenininhas. Não são tapoluzas, beleza? Tipo se fossem larvinhas de cera. Elas se alimentam desse tipo de madeira aqui, picada. E tem algo que eu vou ter que fazer, porque você tem que prestar atenção. Tá vendo essas daqui? Que tão ficando super pretinhas. Então, como eu falei, umas morrem, algumas vão ficar... Virar pupa, beleza? O que realmente se trata de... O processo, né? Pra elas virarem mariposas. E daí o quê? Se tiver muito quente, essas daqui se tornam muito rápidas. Eu tô alimentando os animais, mas não vai dar tempo suficiente pra alimentar todos os animais. Elas completam durante, tá ligado? Uma semana. Pra ajeitar esse processo, a gente realmente pega essas daqui e coloca num lugar mais frio. Então, o que acaba acontecendo é que eu boto elas num refrigerador. Tipo, não no congelador, mas no refrigerador. E daí, o que acaba acontecendo é que elas se movimentam menos. Daí, elas comem menos. E isso é para o processo delas realmente ficarem... Morrerem ou virarem pílpas pra virar mariposa. Tá certo? Então, o que eu vou fazer agora... Eu tinha deixado no quarto de ontem só pra hoje. Mas vocês podem ver que tem tipo uns 5, 6, 7 ou até mais aqui. Que já estão virando pupa. Então, a gente quer realmente eliminar esse processo. Porque daí, senão a gente não vai poder alimentar os animais. Mas, só mostrando pra vocês que tem vários alimentos diferentes. E tem vários mais que eu vou mostrar aqui no canal pra vocês. Tá certo? Então, espero que vocês tenham curtido esse vídeo um pouquinho diferente. Falando um pouquinho em termos de alimentação. E falando um pouquinho sobre as manducas cestas. Só pra vocês terem uma ideia do que eu alimento os meus animais. E o porquê eu alimento. Tá certo? Como eu falei, depois eu vou fazer um vídeo explicando certinho. O que cada desses insetos aqui tem de proteína. E o que é tão bom pra eles... Pra alimentar o seu animal. Tá certo? Então, falou. Fui. Obrigadão aí, galera. Tchau, tchau.